Estamos de volta com o Jogo do Poder recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani, e contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Até que ponto o Palácio do Planalto pode ter contaminado e influenciado as decisões do procurador-geral Rodrigo Janot? Vários parlamentares do PMDB fizeram acusações nesse sentido. O senhor concorda? Eu não sei se influenciou ou não, mas que há uma convicção, em grande parte, não só do PMDB, mas da composição da Câmara dos Deputados, que o ministro da Justiça tentou influenciar. Tanto que se encontrou várias vezes com o procurador, inclusive no exterior. Então há um sentimento. que é de grande parte da Câmara dos Deputados, e que o ministro tentou influenciar. Talvez não tenha conseguido. O senhor acha que o ministro retirou alguns... ao mandar arquivar, ele atendia algum interesse do governo? Retirar alguns personagens de dentro da lista? Olha, evidentemente que se ele buscou esse caminho, seria para atender algum interesse. O que o senhor acha da tese? Se foi efetiva ou não essa tentativa, é que eu não sei. Talvez não tenha sido. O que o senhor acha da tese de que o Palácio tentou influenciar para dividir a responsabilidade da crise com o outro lado da rua, com o Congresso, ou seja, todos no mesmo barco? É uma tese verossímil? Você acha que há algum fundo de verdade na construção dessa tese? Não tem aquele ditado popular que diz que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, o Congresso Nacional, sempre que tem uma crise, muitas vezes, até pela proximidade que a população tem, é o primeiro a ser cobrado e, às vezes, num tom elevado e, às vezes, serve de escudo aos outros poderes também. Eu acho que, nesse caso, o Congresso tem reagido na medida de dizer o seguinte, Há disposição de investigar, há disposição de punir quem, eventualmente, dentro do Congresso, tenha se envolvido nesses desvios, mas não há, dentro do Congresso, a intenção de levar essa conta sozinho. Não é o Congresso que nomeia o presidente da Petrobras, não é o Congresso que nomeia esses diretores, esses gerentes. Deputado, deixa eu fazer uma questão. Eu tive acesso a essa lista, há uns dois meses, três meses atrás. Vi a lista, tal, olhei lá na Polícia Federal, fiquei achando estranha aquela lista. Se eu soubesse disso, você é o cara mais procurado do Brasil. Eu passei para a Estué, Estué, viu a lista, entendeu? E eu fiquei surpreso de ver a B, do presidente do Senado, que ele nunca soube que ele estava na lista. Eu vi ele, vi o nome do governador do Rio de Janeiro, do governador de Pernambuco, eu vi todo mundo há dois, três meses atrás. Essa lista estava lá. E aí, essa lista não foi levada ao presidente do Senado, que eu acho, na escala de poder no Brasil, ou o segundo nome. Primeiro a presidenta, depois ele, depois a Câmara, né? E nós três, e eles não sabiam, essa lista não tinha passado. Por que o senhor acha que isso ficou escondido e não foi feito? Tem uma consulta prévia ao Congresso brasileiro? Essa é uma crítica que o Congresso tem feito à ação do procurador, de que ele deveria, como é praxe, ter pedido os esclarecimentos, antes de pedir a abertura do inquérito, ter ouvido os parlamentares. Como é a praxe, normalmente quando há alguma denúncia feita envolvendo algum parlamentar, o procurador pede os esclarecimentos. Uma vez prestados os esclarecimentos, ele considerando satisfatório aqueles esclarecimentos, ele não avança com o inquérito. Quando ele considera insatisfatório os esclarecimentos prestados, ele pede o inquérito. E no caso da operação Lava Jato, isso não ocorreu. Foi feito como uma exceção, se pediu diretamente a abertura do inquérito. E eu, Ricardo, eu sou daqueles que acho que no Estado de Direito, qualquer cidadão pode responder ao inquérito. Às vezes com justiça, às vezes injustamente. Não há nada de anormal no Estado de Direito ser objeto de uma investigação e de um inquérito feito dentro da lei, dentro do que manda as normas. Hoje tivemos manifestações no Brasil contra o governo da presidente Dilma, solicitando o impeachment, a gente embradando pelo impeachment e tal. O senhor não acha absolutamente sem sentido essa tese do impeachment nesse momento? Me parece que alguns setores da sociedade querem usar o instrumento do impeachment, que é um instrumento do presidencialismo, como se fosse uma moção de desconfiança, que é um instrumento do parlamentarismo. Porque, se você perguntar, hoje existem condições políticas para ser aprovada um hipotético governo de gabinete, uma moção de desconfiança? Sim, porque não há, digamos, satisfação com o resultado administrativo, há uma falta de ostentação política. Então, hoje, uma hipotética primeira-ministra Dilma Rousseff cairia diante de uma moção de desconfiança. Bem, isso num governo parlamentarista. Num governo presidencialista, o impeachment não pode ser tomado como moção de desconfiança. O impeachment é só diante de um crime grave praticado diretamente pelo mandatário. Eu estou correto ou não? Está absolutamente correto. Eu acho inadmissível se defender, na atual circunstância, o impeachment. E eu não votei na presidente Dilma, isso é público. Eu votei no candidato Aécio Neves, fiz campanha para o Aécio Neves. Agora, o que manda a Constituição a respeito do impeachment é que o impeachment está ligado ao cometimento de um crime no exercício das funções de presidente da República. E o senhor presidente Dilma não cometeu nenhum crime. Baixa popularidade não é crime nem razão para impeachment. É próprio da democracia. Ela foi eleita legitimamente pela maioria da população. E nós temos a nossa Constituição. Ela é uma Constituição até distinta de muitas outras, porque ela, apesar de ser uma Constituição de um regime presidencialista, ela tem muitas características do parlamentarismo. Isso, de certa forma, garante, Ricardo, no momento que o governo não esteja com tanta força, esteja mais fragilizado, é que o Congresso consiga manter a estabilidade do país. Tem instrumentos para manter a estabilidade do país. Isso vem acontecendo, de certa forma. Tem tido responsabilidade nessa condição. Eu diria que o mês de fevereiro foi um mês que o país foi governado legitimamente pela presidente Dilma, mas teve assegurado a sua estabilidade pela ação do Congresso. Deputado, deixa eu lhe fazer uma outra questão aí. Eu acho que... O senhor já disse que o que aconteceu na Petrobras é caso de polícia. Eram ladrões que estavam roubando lá dentro. Não é isso? Só pedia que fosse rápido, deputado também, que nós estamos encerrando o programa. Porque eu vejo uma ansiedade grande de algumas pessoas em querer tomar esse poder. A quem o senhor atribui? O pessoal do Aécio, que não está querendo esperar uma eleição próxima? Algum grupo dentro do PSDB? Há muitos grupos que radicalizaram o processo. Eu não atribuo isso a nenhum partido, a nenhuma liderança política. Há pessoas que ajudam a fomentar esse tema. E há, estranhamente, em parte da população, esse sentimento. Acho que é preciso dar o esclarecimento do que é o instrumento do IPIT. Deputado Leonardo Pisciani, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Nosso tempo esgotou. Espero que volte. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter comparecido mais uma vez ao Jogo do Poder. E obrigado também a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. E até lá. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15.